A primeira coisa, o primeiro ponto a ser observado é a postura da coluna cervical. Seja essa cervical mais para frente, ou seja, com a tendência de anteriorização, o que é que vai acontecer? Invaginação, entrada, coaptação do occipital. Consequentemente, interferência direta na mecânica do temporal, interferindo a articulação entre a glenoide e a articulação do côndulo. Dessa forma, comprometendo a dinâmica da articulação temporomandibular, principalmente sobre a ótica unilateral, caso tenha um problema só de rotação dessa anteriorização unilateral da cervical. Mas se tiver bilateral, temos o movimento e a tendência de anteriorização da mandíbula, dessa forma, afetando a ATM sobre o ponto de vista postural. Porém, essa postura pode afetar trazendo para trás, trazendo para trás. E essa retificação da coluna cervical também vai comprometer toda essa região e em uma reação em cadeia, uma reação em cascata, levar esse comprometimento, esse padrão também para o temporal e sua articulação entre a glenoide e a ATM. Caraca! Veja como a postura... A postura... A postura... A postura... A postura... O que é isso?